Mas deve ter mais evidente Sem nada Olha o Branquinho tá procurando Acabou o leitinho Um cinza É do vizinho Olha isso Que lindo cinzinha Esse branco é filho Todos os brancos são filhos do Brancão Mas o cinza é do vizinho Ele pode ser do gatinho Mas ele não tá mamando Ele tá parado Ele tá com os dois E aí Obrigado.